Salve, salve, antes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Hoje à tarde, dia 23 de janeiro de 24, houve uma que chamam de hotfix, que são correções ligeiras, são pequenos reparos, nada muito demorado. Então eles encerraram o beta, lançaram a versão 1.20, se não me engano, mais 0.20, na verdade não é 20, esqueci o número estranho aqui, mas estão lançando um hotfix dessa beta, que foi finalizada. Porque tudo, na verdade, tudo é beta, porque o jogo não está pronto. Se você for pensar bem, na verdade, tudo é alfa, o jogo não está próximo de terminar. A fase 2, ela tem aí algumas pendências para finalizar, não sei realmente se eles vão finalizar. Posso dizer a vocês que muitas coisas relacionadas a multiplayer foram traduzidas, então assim, se algo não vier, é porque realmente não conseguiram colocar. Mas assim, querendo dizer que estão trabalhando, eu digo isso a vocês, eu compartilho essa informação de que foi feito, tem sido feito, como é que eu posso dizer, salas, tipo sala, informações que a gente tem normalmente em sessões. Então, muita coisa veio, muita coisa assim, do que é daquilo ali, veio bastante coisa, assim como veio do VDL, a gente tem mais um carro, eu não sei se eles já anunciaram, Então, mas eu vou ter que confirmar, então eu posso falar que é um, ele também não vem licenciado, isso eu posso falar. E quando o jogo tiver finalizado, não sei se eu sou a nossa conclusão, aí vai ser lançada a DLC Hamburgo, aí vamos ter a cidade de Berlim, a cidade de Hamburgo, A empresa que faz o OMSI, ela está fazendo alguns trabalhos, encomendas da Aerosoft, eu não sei em que situação que é isso, mas eles têm desenvolvido, fizeram a República Tcheca, A gente vai ter um, vai ter um, a República Tcheca, Dinamarca, vai vir um, um reparo aí, se não vier em janeiro, acho que de fevereiro não passa, tá, vai ter a nova cidade de Odense né eu já vi mapas da DLC Polônia tem só posso falar que tem mais de 10 cidades tá mais de 10 cidades já pedi para ter acesso a texto as coisas para poder traduzir da DLC do as três DLCs de ônibus do FernBus e eu falei com a pessoa né mas também eu não posso ficar pedindo para traduzir né cara o jogo não é meu né a gente fala uma vez né o cara é o chefe da bagaça lá o cara não sabe se tá então assim quando surgiu alguma alguma demanda de falar com ele hoje eu vou tá conversando tá eu tô achando não sei se a versão agora né tô achando um fluido é claro né Ah mas você tem uma série 40 sim tem uma série 40 só que assim eu estou com abas e mais abre quem alguém me conhece né sabe eu tô com mais um monte de abas de Google Chrome abertas aqui então são gravando só uma série de coisas que puxam o desempenho do jogo né E aí ainda vou jogar com com tudo fechado um dia e se Deus quiser de repente quando lançar não sei é que fica né e ainda jogo com duas telas isso tudo pesa sabe então para hoje a gente tem aí ó é a versão 0 20 71 046 EA né é Early Access acesso antecipado beta correção do carregamento demorado do mapa não sei se seria isso demorado é algo desse tipo correção do som correção né né na requisição de parada para o VDL City a correção das luzes traseiras do VDL City a corrigido o fato das repinturas é não serem um e vão usando aqui aplicadas né corretamente no VDL City a corrigido o fato de a navegação GPS né começar na a parada errado corrigido a matriz né deve ser o display de confirmar aqui eu acho que é é é é alguma daquelas é é porque esses ônibus eles têm texto lateral sem texto atrás né tem texto na frente não tem texto no display no display de ir para aquelas coisas sabe então é algum desses lugares aí tava com o texto errado atualização dos modelos é é para repintura do Sitia eu só devia tá reclamando é é é e como é que eu vou dizer dizer os controles para o pode pode falar que eu acho que eles usariam um volante né então deve ser o joystick para o controlar o Sitia né se teia sei lá adicionada a opção para desativar as legendas correções correções de arte de nível né por exemplo aquela aquela torre ali do aeroporto ali atrás né é e eles vão lá e fazem mais uma camada de limpeza nela é mais de nitidez né por exemplo tá é otimização de desempenho né né sempre fica com a três aceriscos ali é para dizer que você e seu amigo pode ter o mesmo computador com mesma configuração mas é se vocês rodarem em segunda um segundo plano aplicativos programas diferentes o desempenho não será o mesmo tá e também tem outras coisas que influenciam né é um todo é um é um processo é complicado né então a gente não pode achar que é dos mais simples não porque o bicho pega bom e eu fui com um piquitito né agora nós vamos mudar para o 120 né 12 metros duas portas e Marcos por que que tá VDL nesse aí e no Mercedes não tem é porque esse veículo aqui ele é é licenciado pela VDL né e a VDL deu ok para esse ônibus aqui favor está realmente parecido com o que a gente né desenvolveu bom peguei algumas pinturas de uma mexida rápida eu fiquei um tempinho sem e sem utilizar também só joga que eu quero lá não fiz mais nada e aí peguei algumas algumas skins eu gostei eu acho dessa isso aqui ó então vamos usar o que que ele tem aqui para nós e aí e aí ele tem articulado chiclete copo e pode ser um copo de papel com papel com café né copo de café como é que seria copo de papel para café né melhor seria isso mesmo sanduíche lata de refrigerante marcador caneta marca texto né garrafa térmica e esponja para limpar janela eu acho que eu vou colocar só aquele mesmo e aí e você vem quando desde quando que eu não jogo agora o dia de 22 de dezembro tem mais de um mês e a gente está a gente três primeiro vamos definir a rota né essa aqui é a menor e aí tem a um dois três 200 245 pegar meio-dia vai não sei se eu vou rodar ela toda vamos ver bom então quem só quem só veio aqui para ouvir informação pode ficar tranquilo e eu já falei tudo que tinha para falar estão liberados esse oi aí eu acho que podia ser um olá né tá e aí oi Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Steinplatz Tchau, tchau. 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 Maristrasse Maristras 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 Ah, a briga. A briga, a briga. Moin, ein Ticket bitte. A briga, a briga. 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 A briga, a briga, a briga. A briga, a briga. A briga, a briga, a briga. A briga, a briga, a briga, a briga, a briga. 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 A briga, a briga. A briga. A briga. A briga. A briga. A briga. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 O instituto do Solano 15 O instituto do Solano 15 Diagrama noimitou O instituto do Solano 15 Olá, eu gostaria de fazer um passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Spänerstrasse. Tchau. Tchau. Boin. Tchau. 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 Oi. Oi. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse. Mieta Strasse e Bolívia 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 Strasse. Mieta Strasse. Mieta Strasse. Mieta Strasse. Mieta Strasse e Bolívia Strasse. Mieta Strasse. O que é o que é o que é? O que é isso? Vamos lá. Terminus, please leave the bus here. Beleza? Tudo certinho? Legal, né? Tá bom demais esse jogo. Muito orgulhoso. E aí se vocês virem alguma coisa errada com relação a tradução, tá? O que tiver traduzido errado. A gente ainda não tá na fase, ó Marcos, o next route aí tá traduzido não. Por enquanto ainda não vou falar disso com eles não. Até porque tem telas que vão mudar. Então pode ser que alguma coisa mude ainda, né? Vamos aguardar. Beleza? Fiquem bem, se cuidem. Espero que tenham gostado, se divertindo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.